Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, as lesões vão obrigar o Flamengo a contratar e mudar até os planos nessa janela do meio do ano, e o tempo tá correndo. Vamos falar sobre isso, antes do ritual, deixar o like e se inscrever no canal, e vir aqui embaixo, primeiro comentário fixado desse vídeo, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição do mercado para estatísticas de futebol, acompanhamento de jogos, resultados, classificação, tudo em tempo real, e você faz isso totalmente de graça, é um aplicativo que você baixa de graça, não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum golpe aí, é só clicar, baixar, e na sua loja de aplicativos, no primeiro link, no primeiro comentário fixado tem um link, você baixa, começa a usar, é um aplicativo que eu uso em todo o meu trabalho, em todos os jogos que eu comento, é um aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR, e é um aplicativo parceiro aqui do canal, então vai lá, baixa e começa a usar, você não vai se arrepender. Tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira para falar sobre as péssimas notícias que o Flamengo teve no empate contra o Palmeiras em 1x1. Gravei um vídeo falando sobre a classificação do brasileiro, sobre o impacto daquele jogo na classificação do brasileiro no domingo, mas depois, passado aí dois dias, depois da gente entender realmente a gravidade da lesão do Cebolinha e do Matias Vinha, a gente chega à conclusão que o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar e talvez mudar os planos do que ele queria, do que ele pensava para essa janela do meio do ano. Na janela do meio do ano, o Flamengo estava muito focado em contratar um meia, em contratar uma opção para o Arrascaeta. Vale lembrar, o Arrascaeta pode ser substituído pelo Dela Cruz, o problema é que os dois normalmente são convocados pela seleção uruguaia. Então, a tentativa de buscar um reserva para o Arrascaeta, estava se falando muito no Claudinho, e estava se falando mais recentemente no Carlos Alcaraz, do Salhampton. Acabou que nenhuma das... Quer dizer, a negociação com o Claudinho não avançou, muitos problemas lá para tentar conegociar com o Zenit, atrapalhada do lado do Flamengo, achando que estava negociando com uma pessoa e estava negociando com outra. Enfim, então não aconteceu. O Alcaraz estava em estágio inicial, e era uma contratação muito cara e muito complicada, mas eu acho que depois dessas lesões o Flamengo vai ter que rever os seus alvos, os seus objetivos nessa janela do meio do ano. Por quê? Porque ele perde, com as lesões, o Cebolinha, rompimento do tendão de Aquiles, e o Vinha, uma lesão séria no joelho, uma lesão importante de ligamento no joelho, é certo que os dois vão desfalcar o time por muito tempo. Então você perde o seu titular da ponta esquerda, e você perde a sua opção para a lateral esquerda, que chegou para ser titular, eu imagino. Eu imagino que o Vinha chegou para ser titular, não vinha conseguindo performar bem, uma readaptação do futebol brasileiro que não estava legal, mas ele revezava muito com o Ayrton Lucas. Então você perde a sua opção para a lateral esquerda, e você perde um titular na ponta esquerda. Na ponta esquerda, você tem uma outra opção, que é o Bruno Henrique, mas que está sendo difícil contar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem ficado mais fora do que dentro. Então, assim, ele deve voltar agora contra o Bolívar, estava à disposição contra o Palmeiras, mas estava suspenso, então deve estar à disposição contra o Bolívar. E você tem uma outra opção, que seria o Luiz Araújo fazendo o lado esquerdo, ou o Gerson fazendo o lado esquerdo, e o Luiz Araújo do lado direito. Mas acho que você, podendo contratar uma outra opção de velocidade para o lado esquerdo, eu acho que seria interessante. Quem seria? Realmente, acho difícil a gente projetar aqui. Teria que ter um scout muito bem feito, inclusive de mercado sul-americano, um scout que deveria já ter as opções lá. Eu sempre falo de como funcionam as contratações no Sevilha. Sevilha tem 10 opções para cada posição em cada continente. E se os caras estão nessa lista de 10, é porque eles já passaram pelos processos anteriores. Então, o Sevilha tem 10 goleiros, diz que feito scout na América do Norte, 10 na América do Sul, 10 na África, 10 na Europa, 10 na Ásia. Então, ele tem 50 opções para cada posição e depois de um processo. Não sei se o Flamengo tem isso. Do jeito que as coisas são conduzidas, eu diria que não. Mas o Flamengo vai precisar, acho que ele precisaria buscar. O Flamengo acho que precisaria buscar um reserva para a lateral esquerda. Hoje, só tem o Ayrton Lucas. O reserva dele é um garoto da base que está completamente verde, completamente cru. Tem a opção aí do Alexandro no mercado? Tem. Só que o Alexandro seria uma contratação muito cara. O Alexandro não viria barato. Alexandro, seleção brasileira, ex-juventos. Então, assim, outra que você teria que pensar muito bem. E ainda tem a situação do Wesley. O Wesley, reserva, e que também foi titular muitas vezes da lateral direita, ele tem uma proposta oficial que, segundo o Globosportes.com, o Flamengo já aceitou uma proposta da Atalanta de valor total de 20 milhões de euros para levar o Wesley agora, no meio do ano. e o Wesley, que é um jogador que ainda varia muito de desempenho, que é um jogador muito contestado por parte da torcida do Flamengo, eu acho que 20 milhões, 16 fixos, mais 4 milhões variáveis em metas atingíveis, eu acho que é uma baita de uma negociação. Eu acho que o correto é vender. Eu acho que o correto é fazer esse negócio. Eu acho que o Flamengo não deveria. Na minha percepção, eu acho que se o jogador quiser ir, porque ainda está nas mãos do jogador, o jogador agora precisa aceitar ou não, mas se o jogador quisesse ir, eu fosse o Flamengo, também venderia como, segundo o Globosportes.com, o Flamengo já vendeu. Então, só para constar, se o Wesley for vendido por 20 milhões de euros, será a maior transação da história do futebol brasileiro para um lateral. Então, eu acho que é uma oportunidade que não deveria ser perdida. E aí, se o Wesley for vendido, o Flamengo tem que repor a lateral direita também. Por quê? Porque só ficaria com uma opção titular, que é o caso do Varela, ou seja, ficaria igualzinho do lado esquerdo com o Ayrton Lucas. Você só tem uma opção titular e o reserva é um garoto muito, muito, muito cru, com pouquíssima rodagem. O Wesley também é garoto, mas ele é um garoto já com um ano e meio, dois anos de time titular. O reserva não teria isso, seria um cara com pouquíssima rodagem. Então, acho que teria que buscar um lateral se vender o Wesley. O Mauro César Pereira, jornalista, ele trouxe uma informação dele de que o Flamengo está fazendo uma proposta, fez uma proposta, ou está sondando, negociando, ou tentando ver como é que é. o Arthur, revelado pelo América Mineiro, que é do Bay Leverkusen, que na temporada passada ficou muito tempo afastado. Acho que é um excelente nome. Não sei se o Bay Leverkusen liberaria. Acho que o Bay Leverkusen não liberaria o Arthur nessa situação aí. Não sei se o Flamengo comprando, estávamos falando na casa de sete milhões de dólares, de sete milhões de euros, perdão. Acho que o Leverkusen não venderia por esse valor. Acho que é um excelente nome, mas acho difícil de trazer. Outro nome é o Montiel. Lateral, argentino, campeão do mundo, bateu o último pênalti na final lá da Copa do Mundo, que o Sevilha não quer manter o Montiel para a próxima temporada. Então, ao contrário do que eu acho que aconteceria com o Arthur, eu acho que o Montiel, o Flamengo teria mais facilidade para trazer. Acho que é um ótimo nome também. Tem um porém, né? Se você traz o Montiel, o Flamengo teria dois laterais direitos que são presenças certas em data FIFA. Então, se você traz, já tem o Varela, é convocado toda a convocação do Uruguai. E você teria o Montiel, que é convocado toda a convocação da Argentina. Então, assim, esse é um ponto, um ponto crucial, né? Mas, enfim, acho que os dois nomes, tanto o Arthur quanto o Montiel, são ótimos nomes para a lateral direita, acho que até com potencial de superar o Varela na disputa por posição. mas, então, resumindo é isso. O Flamengo vai precisar correr atrás do lateral esquerdo, o reserva está muito cru, e acho que ele precisaria de uma opção de velocidade para o lado esquerdo, considerando que o Cebolinha não joga mais na temporada, considerando que o Bruno Henrique não está confiável. O Flamengo tem como opção para frente o Xola, que é o atacante nigeriano do sub-20 do Flamengo, fez parte do time que foi campeão da Libertadores sub-20 dois meses atrás, e que foi relacionado para o jogo contra o Bolívar. Ele treinou com o grupo, a informação que a gente tem é que ele teve boa desenvoltura treinando com o profissional e vai para o jogo contra o Bolívar. Se ele tiver um impacto imediato, se ele tiver um começo de trabalho muito bom no profissional, talvez você possa segurar essa contratação do atacante. Mas, não é certeza, a gente sabe que jogador que vem da base pode entrar arrebentando, pode demorar um pouquinho a se adaptar. Ou pode começar bem e depois cair, ou pode começar bem e só começar a produzir depois. Então, acho que esse é um ponto. Para resumir, o que eu acho que o Flamengo deveria fazer na janela? Se vender, de fato, Wesley, tem que trazer um lateral direito. Tem que trazer um lateral direito. Tem que buscar um lateral esquerdo para ser reserva do Ayrton Lucas. Estou nem considerando o fato que o Ayrton Lucas pode vir a ser convocado pelo Dorival Jones. ainda tem essa. Hoje, ou a lateral esquerda fica com o Léo Pereira fazendo essa função e que aí não é o ideal, porque você tira um titular da Zaga da posição dele, mas o Léo Pereira num... Se for um jogo decisivo hoje, entre botar um Léo Pereira na lateral e botar um garoto cru, eu acho que o Tite vai botar o Léo Pereira, mas não acho que seja ideal. Então, acho que deveria buscar um lateral esquerdo. dependendo de como você analisar a adaptação do Schola no time profissional, no time de cima, acho que deveria buscar uma opção de velocidade para você não ter que usar ou o Luiz Araújo pelo outro lado ou botar o Gerson aberto pelo lado esquerdo que funcionou também em alguns momentos, inclusive o gol contra o Palmeiras sai assim. E aí, para fechar, eu, Vitor Sérgio, venho falando há algum tempo que o Flamengo precisa de um volante com características de maior poder de marcação, com características de uma pegada maior, com características de uma ocupação maior de espaço. Acho que é preciso isso fazer. Primeiro, o Pulgar e o Alan, os dois são mais camisa 8 do que camisa 5, ou pelo menos têm sido utilizados assim. Quando você precisa de mais poder de marcação, o Tite tem colocado o Léo Ortiz que para mim foi quem melhor desempenhou essa função na temporada. Então, acho que deveria vir um volante. Acho que vai acontecer tudo isso? Acho que não. Acho que não. Os dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel já deixaram a entender que a janela forte do Flamengo foi a do início do ano e que não serviu para aparar todas as arestas do elenco, ainda mais depois de duas lesões graves como essa. Acho que vai acontecer? Acho que não. Eu acho que se vender Wesley vão buscar um lateral direito e acho que deveriam buscar fortemente um lateral esquerdo para não ter que usar o Léo Pereira ali, para não tirar o Léo Pereira da zaga. E aí se vai acontecer ou não. Eu ainda traria um volante, acho que é muito mais prioritário um volante do que um meia e aí tem que ver essa questão do ponta pela esquerda. As lesões realmente nesse momento da temporada, num momento nervoso da temporada, eu acho que as lesões forçam o Flamengo a se mexer porque atrapalham demais. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual, like, inscreve no canal, sininho, dá notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.